Música Alunos, pais e professores da Escola Municipal Ibrahim Mansur comemoraram a entrega da nova quadra poliesportiva coberta. A quadra atende a um pedido antigo dos diretores e estudantes que desejavam ter mais conforto e condições para realizar aulas de educação física, apresentações esportivas e culturais em local seguro e protegido do sol e da chuva. Mais de mil alunos matriculados na escola serão beneficiados. Conforto para as aulas de educação física nos dias de sol ou de muita chuva, as apresentações que podem ser feitas aqui, o fato de outras secretarias poderem usar esse espaço para oferecer atividades para os alunos e para a comunidade como um todo. Então o bairro, a região toda, ganhou mais no equipamento público, além da escola ter podido melhorar as condições de trabalho dos profissionais e do desenvolvimento da atividade dos alunos. Presente no evento que marcou a inauguração da quadra poliesportiva, o prefeito Elisandro Ferreira garantiu que até o final do ano, mais 14 escolas receberão quadras cobertas. Prefeitura de Aralcária, aqui se faz, aqui se tem mais.